Antes, nós vamos conferir um Toma Bronca do Cazuza. Ei, Cazuza! Mostra a situação que a rua Pimenta Buano, no Cristo Rei, está... Está danado, diz que está danado. Vamos ver se está mel. Aqui é o Cazuza da Coab Cristo Rei. Edivaldo, eu estou gravando aqui para você ver. Aqui é o Cazuza, rua Presidente Pimenta Buano da Coab Cristo Rei. Aqui são três ruas da Coab. Olha a situação do esgoto, que eu sou louco que ia limpar. Olha, mato, caramujo africano, cobra. O bombeiro pegou um aqui de cinco metros, entendeu? Olha a situação. E eles estacaram essa rua aqui, falou que ia asfaltar, as estacas apodreceu. Entendeu? Luiz Celso, Jaime Campo veio aqui, ficou na frente desse esgoto aqui, com lenço no rosto. Olha a situação. São três ruas aqui na Coab Cristo Rei, três ruas. Entendeu? Aqui, ó, tem rede de esgoto feita, tudo arrumadinho. E nunca soltaram essa rua. E eles vêm falando que ia assaltar, assaltar e nunca. É, mas em nota, Cazuza, presta atenção. Em nota, a equipe técnica de obras da subprefeitura do Cristo Rei, informou que estará indo hoje aí ao local para verificar a situação e programar agendamento para execução de serviços. Tá? Coab é antiga, gente. Coab Cristo Rei é antiga. Muito antiga. Tem, merece uma atenção. Está danada a coisa aí, meu. Intervalo comercial e a gente volta já, já. Tá. Obrigado.